Música É uma pessoa que acreditou no seu sonho E contra tudo e contra todos Esse cara foi a luta Com determinação, com coragem Arriscando o tempo Porque ele acreditava no seu sonho E tem que ser por aí, né? Tem que acreditar no seu sonho E esse cara, graças a Deus Conseguiu o seu espaço Mas com muita bruta, com uma dedicação Queria fazer essa homenagem Pela minha irmã, André Leone Música 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 Isso me inspirou e por coincidência O primeiro artista profissional que eu conheci no mesmo Foi Carlos André Foi por isso que votaram meu nome de André Aí depois de dois discos eu acrescentei Leone E hoje André Leone E hoje André Leone Vivo aí Como tá ali fotografando Fortaleza O disco que viu A marca da minha carreira Mais de 200 mil discos vendidos E a felicidade é imensa E hoje está aqui No canto que eu comecei No canto que eu entrei no palco Com 150 ou 200 milhão E eu me apresentei Depois de mim Veio 11 pessoas E toda a galera Toda a vida Aplaudia E era o André Leone Não era André Leone Era João Não era Eli Ou da Costa Portanto tá aí meus amigos A história desse rapaz Que buscou o seu sonho Acreditou realmente No que ele sonhava E graças a Deus Conseguiu fazer o que ele pode No primeiro eu não pude estar Mas hoje eu estou aqui Pra agradecer de coração Carinho Que o São João de Queiroz E todos que fazem esse grupo Curtem E elogiem André Leone Eu estou aqui hoje Feliz Feliz Muito feliz E nós também E nós também Vamos fazer Vamos cantar ao vivo Não precisa nem disso Nós vamos cantar aqui Salve de palma aí Salve de palma aí Salve de palma Mas passou de duzentos Perigosa Perigosa Menina Você causa em mim grande emoção Você é pra mim o meu tesão Você me provoca pouco a pouco Me deixa louco pra te amar Menina Menina Perigosa Menina Perigosa Menina Você é bonita e gostosa Você é tão boa e maravilhosa Você tem feitiço no olhar Você tem um charme no andar Menina 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 Perigosa Menina Perigosa Menina Você causa em mim grande emoção Você é pra mim o meu tesão Você me provoca pouco a pouco Me deixa louco pra te amar Menina perigosa Menina perigosa Menina perigosa Menina perigosa Menina